Música Mais de 7 bilhões de reais devem ser investidos no turismo nacional. 270 aeroportos devem ser beneficiados pelo programa de aviação civil da Secretaria de Aviação Civil. A ideia é incentivar o turismo fora das capitais. O Ministério do Turismo selecionou 34 destinos considerados estratégicos. Quatro cidades vão contar com aeroportos construídos do zero. 17 aeroportos vão passar a receber voos comerciais regulares. Em 13 aeroportos será possível aproveitar a infraestrutura já existente. Um dos objetivos do programa de aviação regional é que mais de 95% da população esteja a no máximo 100 quilômetros de um aeroporto. De Brasília, Carolina Becker. Música Música Música